Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Aí tem que ir embora, meu irmão Agora todo mundo quer ser puta mexicana Hum, sei lá que é, mas puta tudo aqui do buraco da ovelha Conheço todo mundo Filha de Creuzes, é? É, puta rara, puta mexicana Aí, com o cabelo cheio de laqueta, doida Entendeu? Não faça isso não Tudo brasileiro, é todo mundo daqui Deixa eu fazer graça Dia todo dia, essa música na minha cabeça Minhas amigas tudo postando, pessoal tudo Oxi, o que é isso, meu irmão? Vem que dá uma pequena Conheço todo mundo, estudou todo mundo comigo Aqueles ser puta mexicana Ah, olha Nem visto tem Ei, meus pimpolhos, hoje foi o dia todo trabalhando Vocês acreditam? Projetos e mais projetos Uhul O pai voltou, viu? Projetos e mais projetos Vocês vão amar todos Vocês vão assistir, né? Também vem aqui fazer sabe o que? Tem uma casa linda Que eu comprei Tá aqui Num lugar muito especial E amanhã eu vou mostrar pra vocês também Aí vem assinar a papelada As coisas todas Entendeu? É uma casa de praia Num lugar muito lindo É... Quando eu vi que eu fui lá Botei o pé a primeira vez Me apaixonei E fiz assim Porque a Casa da Barra Se tornou uma casa de gravação, né? Então não é uma casa minha de lazer De nada Tipo, meio descanso É uma casa de gravação E essa não Essa é... Jeitinho que eu... Amanhã eu mostro pra vocês Carlinhos, duas coisas que você tem em pavor Primeira, caranguejeira Daquelas peludas Segunda, artista que é mentiroso Sem vergonha e safado Ai, eu não tenho paciência Sabe? Eu prefiro mil vezes que você me chame aí Ai, de arrogante Ai, de metido Ai, de perder a essência Ai, quer ser do que não é Ai, não sei o que Babá, babá, babá Do que ficar fingindo em câmera Porque eu vejo tantos artistas Sem vergonhos Entendeu? Que jogam uma vaiana no pé Sabe? Ai, o que é isso? Meu Deus É isso? Cargou, sabe? Fica fingido Sabe? Na câmera é maravilhoso Humildes? Hum... Certo Sei, cuena Tá? Mas na vida real não são, não Ficou... Eu acho um saco A pessoa boiando no dinheiro Boiando no dinheiro Entendeu? Fica fazendo a humilde Ah... Quem finge bem na câmera O Brasil ama Né? Ah... É um cristal Então eu prefiro mil vezes Mostrar quem eu sou Sim, comprei uma casa linda Na beira da praia Que eu vou usufruir Com meus pais e meus filhos Em nome do Senhor Meu esposo E vocês que vão estar Dentro o tempo todo, né? Eu não suporto A pessoa ganhando milhões E fazendo a sofrida Ui, eu não dou Tanto dinheiro Numa roupa Hum... Hum... Entendeu? Eu sei Cada qual é cada qual Existem as exceções Não é generalizando, não Sabe? Mas tem gente que a gente sabe Que é fingida Que paga Fica pagando de humildesona Eu ainda não amo Nem quando era pobre Ainda dizem que eu não sou Um gênero de marketing, né? Olha só Olha o que eu criei Coisa mais linda Entendeu? Meu Deus Não parece um bichinho Você usar onde você quiser Colocar onde você quiser Depois que gastar tudo Como é seu nome? O nome é Suvaquinho Meu Deus Só fui eu que dei esse nome Na hora eu criei Eu disse Meninos, eu tenho um nome Pro desodorante novo Suvaquinho Entendeu? Aí pra fazer ele chique Não, né? Fizeram ele bem chique Eu quero ele bem popularzão Mas também não quero ele Não, eu quero que ele seja Uma coisa, sabe? Diametral Sabe? Que as pessoas Tenham várias funcionalidades Sabe? Que vire um gloss Quando a pessoa precisar Acabou o gloss Entendeu? Vem aqui, ô Peraí, não Tô brincando Não, mas ele ainda Não tá à venda, não Isso é pra passar pro sovaco, viu? Ei Ele ainda não tá à venda, não Tô fazendo testes E não é meu, não, tá? Tá uma collab com a marca aí Uma deles criaram Entendeu o nome Mas se realmente Meu sovaco clarear Mais do que eu quero Já é clarinho Mas já é clarinho Mais ainda Aí eu trago o sovaquinho Pra vocês Tá lindinho? Mais Vem Oxente, que loucura é essa Roberto Carlos? Que loucura é essa? E o que é que tem a ver? Uma coisa com a outra Eu, hein? Pirou? Tá o quê? Tá de noite aí, é? Você é da onde, hein? Nordeste, né, menino? Menino, não é que tá na Espanha mesmo? Qual o dinheiro, hein? Foi fazer o quê aí? Não sei Achei você a cara do golpe, viu? Pega aí, deixa eu entender Vem cá Você é colombiano Ou você é brasileiro? Ah, entendi, menino Você vê, né? Tudo que é gente Tudo que é lugar, né? Me segue, né? E você fala português Ah, o colombiano Fala meio português Eu não sei Loucura Gente, uma das coisas que eu amo É ficar aqui nessa bancada do banheiro É bem de cuequinha Bem no meu momento Só olhando as mensagens de vocês Eu fico conversando muito com vocês, viu? Se eu não respondo você ainda Vai me continuar me mandando mensagem Porque é muita gente Graças a Deus Entendeu? Tô conversando com a Eliabio agora Não me feio do caralho Eu tenho um babado forte pra contar a vocês Mas Deus, mil livres Vocês têm a língua grande Não é marketing, não Babado forte Fofoca das grandes, queridos Mauê Quer em saber? Que bavinho vou contar São João da Vila, hein? Vai ser o último São João da Vila Vai ser uma homenagem ao Nordeste Olha que massa Uma homenagem ao Nordeste Ao Luiz Gonzaga Vai ser bem bonito esse ano, sabe? Vai ser cheio de surpresas Muita gente legal Vai participar Vai cantar Umas quadrilhas que eu amo ver Lembra que ano passado a gente chorou? Choramos Choramos juntos Sabe? Vai ser bem massa, sim Bem ansioso Pra gente fazer Se eu gostaria de assistir o São João da Vila É massa, né? Eu amo